God of War me empolgou demais, mano, então sejam muito bem-vindos a mais um Patiflix. É, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patif, começamos hoje o Patiflix de Evil West, um jogo de velho oeste com uma pegada muito parecida com God of War, eu já fiz dois vídeos nos trailers e tudo mais, eu tava até ansioso pra esse jogo, agora o God of War tá muito fresco e a gente já tem um baita jogo, mas vejam assim, os reviews dele, né, não é um jogo que vai mudar o mundo, mas é um jogo bem legal, pelo que eu vi, tem uma galera que tá gostando bastante, ele parece divertido, tem mecânicas legais, é um jogo bem bonito, então a gente vai começar hoje o Patiflix aqui, vocês sabem que o Patiflix agora são menos vídeos, né, mas mais longos, de qualquer maneira, pra você assistir a série completa, o link está no topo da descrição, o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas os próximos devem ser mais longos, tá bom? E vamos que vamos começar, bom, não sei, você que sabe aí, né, mas a gente vai começar aqui o novo jogo, então, Morte Final, que isso, velho, tá, tá, eu tô jogando no Controle, então eu preciso de um pouquinho de aí, e assiste, beleza, mano, vamos jogar do jeito que o jogo é pra ser feito, é pra ser jogado normal, se tiver muito fácil, eu jogo pro, eu jogo, eu subo a dificuldade, tá, mas eu acho que a gente vai ter uma experiência interessante aqui, vamos ver como é que os jogos, como é que os caras... Tem legenda. As a luta contra esses vampiros continuou, uma organização secreta tem treinado pessoas com habilidades maravilhosas, o agente é proteger as pessoas ordinárias das forças do mal. Olá, cowboys! Oh, minha luz tá meio forte, peraí, agora que eu tô... Enquanto a gente vai ver na cutscene do jogo, eu vou abaixar um pouquinho a potência da minha luz aqui, que ela tá... Parece que é bom. Clássico, né? Começar com rouba-trem. Vocês querem que eu aumente o tamanho da legenda para os próximos vídeos? Eu achei que ela está pequena, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Sim, o que está chegando? Espera aí. Agora! Secretário das Pontes É uma boa função Beleza, mano Ele é um jogo meio hack and slashzão Olha, olha, mano Que bonito já a primeira cena, hein Chega a ponto O jogo tá localizado em português Eu é o seguinte Eu não me cadastrei, né Deixa eu... Como é que é isso aqui? Eu não me cadastrei, chat Pro review, né Eu não pedi aqui antecipadamente pro review Eu pedi aqui Bem em cima da hora, tá Então Eu acho que não deu tempo Nem dos caras verem Então eu não recebi essa aqui Eu comprei o jogo, tá Comprei pra PC Paguei Na Steam 190 e pouco, tá É legal É uma informação que eu acho que é importante Que vocês tenham Caso A empresa me responda E me dê aqui do jogo Mesmo eu já tendo comprado o jogo Tudo Aí eu sorteio pra vocês, tá A gente conversa e eu E eu vejo como que eu posso Sortear pra vocês Ah, aproxime-se Do chicote Aperte X Assim que ele mudar Pra bolinha Caralho Tem esquiva Tá Deu pra entender mais ou menos O X esquiva O R1 tá dando ataque leve Ah, eles arregaçaram Um trem Caralho Caralho Bicho R1 pra dar um soco Ataque-se-corpo-corpo Pra formar um combo Tá Beleza Enquanto tem esse treco aqui É interagir Nova história Aperte nananã Tá explicando um pouquinho Da lore do bicho Esquiva-se pra afastar Aperte X Ou aperte duas vezes Pra rolar Beleza É bem empurradeiro, né O boneco Bem básico Por enquanto, né As criaturas Elas Paralisam bastante Quando eu bato Segurando o R1 Eu jogo eles pra cima É da hora que eu tô Num ritmo bom Do gol 21 doll Tem build também no jogo, né A gente vai ver uma próxima Eu sei tudo isso Por causa das análises Do trailer, né A gente ficava Toda vez que tinha um trailer legal Aqui a gente Assistiu Beleza Caralho, deixei um bagulho Numa situação tenebrosa Colete dinheiro Esparado por aí Vai ser o último mais tarde Ah, mentira Que eu esqueci O WhatsApp Foque Peraí Putz, esqueci Chat, peraí Voltei, mano Se eu já começo Com o WhatsApp aberto Lascou, né Aí vai tocar O negócio inteiro Perdão, guys R1 enquanto estiver esquivando Pra frente Pra se aproximar do inimigo E atacar imediatamente Ai, que... Cara, bem preciso o ataque, hein Bem preciso A direção que eu aponto Ele regaça É, e é importante isso aqui Do aproximar-se Porque o range desse ataque É muito curto, né É que eu acho que o negócio Desse jogo mesmo Vai ser a hora de começar o tiro Ai Apanhei bastante Há um tempo de recarga Aperte bolinha Pra se curar Tá, a cura então é um... Entendi Ah, eles são vulneráveis ao gancho Segure R1 pra dar o gancho E continue acertando Pra manter ele no ar Beleza Ganchão Soco Caraca Então é... Só que eu posso... Tá, só que... Engraçado Agora há pouco eu não tinha a impressão De que eu tava dando o gancho E pulando Mas pelo jeito Mas pelo jeito ele dá o gancho E pula Tá, opa aqui Segura R1 pra dar um gancho Seguida execute um soco Bala de canhão Inimigos atingidos E os inimigos atingidos podem ser abatidos Por um perigo do ambiente Entendi Então a gente tem que utilizar algumas coisas do cenário, né? Caraca É bem legal Tem mais alguns ali, ó Vamos lá Vral Atrair os bobos Cabeçona de trompa Ué Ó o outro correndo todo perdido lá Ah, tá, tá Se eu solto no momento certo Eu dou o gancho e não pulo Beleza Eu quero arma, cara O negócio desse jogo aqui é os revólver Mas acho que ele precisa... É tutorial, né? Tá me ensinando a dar porrada aqui Por enquanto é só andar e apertar R1 Eita, caralho Tá maneiro o design desse inimigo aí, hein? Ataques especiais de inimigos são fatais E impossíveis de conter com métodos normais Aperte R3 pra interrompê-lo com pontapé Ele dá um brilho vermelho, pelo jeito, né? Tá, beleza Avança até o inimigo Presta a morrer Elimine-o de forma espetacular Aperte R1 pra realizar o golpe final Finalizações Conferem vida Tá Nossa Ele dropou uma pedra gigante Porra, essa aqui Nova história O gigante Genu São predadores canibais Tá bom Tem um dash Beleza, mano Mané Aqui é uma boa briga, hein? Vambora Ih, já vai me ensinar a atirar agora Finalmente Ah, não O Edgar é meu amigo, porra Então vai, Edgar É com você Peraí Deixa eu Finalizar esse Deixa o bobo vir Ai Caralho Nossa, velho Lembrar desse counter aqui é uma bota Mano, pressionar analógico pra dar counter é muito ruim, mano Opa Finalização Da hora, da hora Finalização é bonita Ó, que cena bonita da porra Eita, mas ele tá atirando em alguém Ai Ele voou um pouquinho e caiu Vambora Você vai pra lá Calma aí, velho Tá apressadão Caralho Caralho Do barra Ponte foi meio vacilo, hein? Impulsa é uma corrida mais rápida Beleza Pior de rasgo do mundo Ah não, peraí Puta cutscene contada por meio de cartinha e vozes Legal que eles dublaram a voz, né? Da cartinha, mas Nossa, né? Socorro Qual foi o jogo? Aê, me ensinou, porra Conveniente, ágil e confiável Mecanismo singular que permite executar tiros em rajada Desde que esteja em mãos habilidades R2 pra disparos individuais E segurar pra atirar em rajada Beleza, eu quero definitivamente que isso aqui fique mais forte Mas é interessante já É porque, ó Nossa, o jogo vai jogar no mouse e teclado Acho que vai ser bem mais gostoso, hein, mano Já estou arrependido já de jogar no controle Por causa que a mecânica de tiro aqui é legal Ai Mano, que botão terrível, velho Será que é gostoso de atirar no controle também? É que eu tenho zero em assist, viu? Ah, não dá Tem que finalizar aqui, ó Beleza Bonito, mano Tá legal o jogo Tá divertido a princípio Começou legal Ai, que maneiro, tá Foi legal, foi legal É bem linear, né A princípio, assim Eu não sei se eu que não estou enxergando muita exploração Mas a princípio ele me parece ser Total linear, né, mano Ah, que legal Segura R1 pra dar um gancho Depois R2 pra mantê-lo no ar Peraí, ó Ah, legal Esse combo aqui é maneiro Ó Chutão no saco pra cima E você, velho O que é essa pedra do caralho aqui? Isso aqui eu ainda não entendi Pô, liberar os combos maiores vai ser maneiro, velho Ai Bora Opa, esse 52 doll, velho Fala dele, tão rico Não acho que eu vou usar aquilo ali Ah, sabe Que engraçado, mano O jogo parece que tem uns frame rates diferentes em alguns objetos Isso é legal Não é esquisito, né Peraí que eu quero mandar vocês aqui Beleza Outra coisa Eu posso usar esse bicho Ai Calmou Caralho Esqueci como cura Tá, bolinha Esse foi de base Ok Queria ver se Será que eu Não, não consigo não Eu queria tentar jogar esse cara naquele bagulho de espinho ali Mas acho que ele não vai não Essa bola ainda tava incomodando bastante, mano Opa Chegou, hein Chegou Começamos Começamos Ai, caralho Tomou Será que dá? Dá Boa Ai Ok Tá lá, garoto Cara, legal Assim, a princípio Só é muito amarelo, né Vocês estão assistindo que o jogo é muito amarelo? Caralho Caralho É vampiro ou desculzaço Um grande bola Não é bom para a sua pele Sensível O som não sabe o que eles farão comigo Fui Um jogo Vamos testar essa teoria Não, não, não Richard, não Belmontville A galera está em Belmontville Excelente escolha, Chester E se você está se sentindo tão bem útil Vamos precisar de um guia Considera isso uma promoção Diz Beleza Após aplicar Ah, tinha um resumo da historinha ali, né Estão puxando o caixão Só o cara está vivo Estão puxando o caixão Nós iremos caminhando Em uma espécie E se nosso amigo amigo aqui Está dizendo a verdade De Bono Vai estar no meio Não acho que estou em posição Para mentir Isso é a espécie, Chester Agora, você levanta Essas ilusões E quem sabe Talvez você vai fazer isso É isso, depois de tudo A glamour Eu... 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 Eu tenho minhas limitações, Sr. Gravener Você quer uma limitação? Como é que você vai caminhando sem a cabeça? É isso, Sr. Gravando com famílias Sem dúvida E onde você acha que você vai? Jogendo com aquele tono de sua Parece que eu estou fazendo Muitos caminhando aqui Não faz uma corrida Em grande dia É por isso que precisamos Familias Eu estou começando a questionar As suas qualificações Para esse trabalho Aqueles assos Lindo... Os tigreos Deve ser tirados em vista Ah, o que diabo Talvez nós podemos Jogar com o Dynamite Aqui também Certo, Jess? Eu vou fazer você Um novo vestido Eu não acredito Que o meu tailor Queria isso Viu? Você já está se relacionando Ah, comece-me! Eu gosto de falar Lorde Velho-Oeste Com criaturas e tal Beleza Arma de precisão Seguro L2 Para atirar Tá Essa parte aqui A gente meio que viu No... Num dos trailers Mano Que a gente Que a gente assistiu juntos Aqui no canal Não em trailer, né? Era uma gameplay Minha demonstração O fuzil Causa dano A longa distância Pressione para mirar Ai, tá Calma aí Que eu estou Ah, já peguei a manha Easy aqui, tá? Agir nos pontos fracos Destacados Para causar dano adicional Tome Isso aqui ainda... Serviçal pistoleiro Tá Ela está explicando a Laura Ali A Laura é explicada Desse jeito aqui Mas eu devo ver que esses caras Eles prestam serviço Aos vampiros Mas acho que é engraçado, né, mano? Eu estou sentindo Tatuagem Cara, eu estou sentindo uma vibe Mais old school, assim, tá ligado? Tipo, vai, cai na ação Beleza, tem os conceitos A história é contada por maneira do design Mas a princípio Eu estou sentindo um negócio mais puxado por um old school, assim Tipo, de... Mano, começou a isso Vai dar tiro Vai dar porrada Rex dash mais clássico, tá ligado? E conforme eu estou avançando Eu estou liberando coisa Tipo, assim, um tutorial, né? Ó, aqui dá soco Aqui puxa a arma Aqui é o rifle E agora vai lá Se diverte E é isso que eu quero Vou puxar Já peguei mais ou menos um pouquinho da manha do aim assist Porque mirar no controle não é muito bom Talvez jogar no máximo com o teclado seja legal, viu, mano? Fica a dica Hum, quer pendurar minha cabeça na parede? Quem que é o outro besta? Vai que eu vi ali já, ó O legal da Ashe É que dá muito essa impressão de Catire os rápidos Tá Entendi Cara, agora que eu entendi Eu estou explodindo a arma na mão deles E aí com Ah, agora que eu vi que eu posso Outra história O serviçal, o franco, o atirador Puxo, deixei coisa pra trás Dá pra ter que quebrar aquela porta lá atrás Mosquei Ah, será que tem New Game Plus nesse jogo? Nossa, tomara, mano New Game Plus aqui seria legal pra caralho Aranha Se você tem medo de aranha Você pode desativá-la Isso é legal Cara, o jogo combina super com New Game Plus mesmo, hein Eu sinto que recurso vai ser limitadíssimo aqui É, eu vou ter que também pegar um pouquinho da leitura do mapa Porque não fica muito claro o que que é exploração e o que que é caminho, né E depois que eu fui pelo caminho até o momento eu não tive chances de voltar, né Então é importante que eu não perca os detalhes do game aí Olha, muita aranha mesmo, né Será que ele já me dá a opção de fazer os upgrades? Ah, ele já me dá os upgrades Olha isso aqui Ele me dá umas roupinhas, velho Pô, mas tá irado essa roupinha aqui, né Deixa eu ver, ele me dá skin de arma também, ó Essa aqui tá mais legal assim, né Ainda não liberei a sound off Até pra luva, ó Mas essa aqui tá legal também Beleza, mas ele ainda não me liberou skin Mas não me liberou árvore de build e tudo mais Que eu tô ligado que vai pra frente A gente chegou... As gameplays que eu assisti eram mais avançadas, né Então a gente sabe que vai ter algumas opções de upgrade aí, bem legais Que piagem? Talvez um pouco de luz para mudar a mood Não, não precisa, eu vejo isso agora Claro, claro O glamour, eu estou com isso Hoje, Chester Por favor, eu preciso concentrar Não é tão fácil de secair a ilusão de sua base O que é a base? Você não quer saber Gostei, né? Eita desgraça! A legenda é boa Tá bem localizada o jogo, né? Piam! Opa, calmou Tá, não queria fazer isso, mas tudo bem Ai! Tem hora que não vai, mano Porque eu quero muito dar mais esse socão pra cima aí Caralho Porque isso aqui é mó bom, mano Porque tipo, eu bato nos que estão atrás também, tá ligado? Ó Que porrada Acho que aquele cristal vermelho Ah, ele cura sozinho também, né? Aquela cura que eu uso ali é só quando eu estiver na briga Eu não preciso ficar me curando Isso é irado, hein? Pirâmide invertida Muito foda, né? Vambora Mas é um jogo engraçado, mas ele é um jogo monocromático mesmo, assim, né? Caguei pra lore Tipo, aonde você vai tem uma cor que predomina na iluminação, assim Tipo, agora é o verde, né, mano? Aí, ó Você vê, eu vim pra um canto e ele é tudo vermelho É muito maluco isso É uma tesão artística ousada, né? Como eles mudam bastante a cor, fica um pouquinho enjoativo Mas, mano, agora o jogo tá completamente verde, mano Que maluquice Ah, filha da mãe, velho Aí, ó Subi de nível, hein? Agora sim Nova perícia Legal, legal Agora é árvore Desbloqueio novas perícias Eu subi de nível Aloco pontos de perícia pra ativá-las Posso ativar qualquer uma delas Ou receber pontos De volta Ah, eu posso refazer a build Pô, delícia No caso, ele quer que eu coloque bomba manual Causar dano com a manopla Reduz a reativação do dispensador de vida Já esse aqui é pancadaria O pontapé e o soco heróico Causam dano adicional em área Contra todos os inimigos ao redor E aqui em cima eu consigo Cadenciar os ataques corpo a corpo E causar dano extra Que é interessante também Já começa a ficar bem legal Eu vou ativar ele que tá mandando aqui Que é o bomba manual Mas é interessante que Deixa eu ver se eu consigo puxar esses bobos pra cá Beleza, deu Quero mais Eu não tô sentindo que eu peguei ainda muito O feeling, tá ligado? Eu tô meio lento E alguns ataques não tão encaixando Principalmente o gancho, velho O gancho encaixa muito mal Mas tudo bem A gente vai pegando a manha com o tempo aqui, né? Caralho, mais uma vez o sinal Ele tá bem legal 200 Thief Beleza, eles meio que liberam aquele mesmo ponto fraco, né? Tem que ficar ligeiro nisso aí Diabo guinchante, beleza Então é uma parada de timing, tá? É um jogo de timing A gente vai melhorar com isso aqui Tá, não alcanço Não alcanço Legal, tá Cartinha que eu não vou escutar Ah, não, né? É enorme Quando eles construíram isso? E como? Ó, tá vendo? Até a hora que eu acerto o gancho Não vai o socão, mano Porque eu não sei, tá ligado? Calma Calma Opa Ó, agora foi, ó Tem hora que vai Eu acho que tem a ver com a distância, mano É, eu acho que se eu tô de perto Ele não consegue dar o soco no ar, tá ligado? Porque aquele soco no ar é bem legal, mano Arremessa os caras bem longe Mas eu acho que eu preciso de uma distância Tá, agora vamos lá com calma, hein Mamei Ó, de longe ele vai Tá, entendi Ó, ó Calma 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 Filha da mãe, velho Tá difícil Calma que tá difícil Ai, ó Eu queria muito jogar nessa Ai Beleza Peguei Caraca Quase fui de base, hein, mano A lutinha aqui complicou, mano Eu tenho um pouco Eu tenho muito pouco controle É De espaço, né No jogo Tipo, eu não consigo manipular Muita movimentação dos inimigos É Isso dificulta bastante, mano Vem dinheirinho Vem dinheirinho Isso é lutinho, caralho Chato Ai Ai Cara Eu vou Do nada Simplesmente do nada Eu vou Mudar do mouse pro teclado Do controle pro mouse e teclado Assim, do nada Eu simplesmente acabei de trocar Vai ser difícil Acho que a gente vai sofrendo as primeiras lutinhas aqui Mas mano Mas o aim assist é muito ruim Ele não gruda onde eu quero A gente vai fria Dugza! Você pode controlar a mudança? Você é um homem? Mesmo sugerir uma coisa assim é desculpante! Dominic, irmão! Essas são momentos de blasfemosa! Mesmo meus métodos podem muito bem ser em variante com a nossa tradição, eu posso te dizer uma coisa. Se não nos adaptarmos, nós vamos morrer! Certo! Eu não vou permitir que você e sua espécie de sangue, para nos levar em annihilação. Dita Davana! Por um grande crime de espécie contra seu próprio tipo, eu vou te sentenciar e sua vida para a morte. Eu te disse, pai... Eles não ouvirem. Temos que ir, Felicity Megara. Nosso trabalho será muito mais fácil se pudermos ajudá-los a entender. Se não pudermos... Então... Nós... Forçamos também! Mano... Nossa! É boss fight! Quem te viu já, já vejo. O que é isso? Tá, peraí, eu vou precisar só pausar pra ver um negócio, porque é o seguinte, da hora, entendi, mas tem um ataque aqui que é o apertar chute, tá, eu preciso entender aonde tá esse chute só no mouse e teclado, porque com certeza eu vou ter que usar, soco sísmico tá no V, ah, cura tá no C, isso é interessante, chute, cara, chutar tá no R, e aí eu vou mudar já isso aqui, então, vou colocar ele nesse botão, e a cura, a cura tá onde que eu falei, tá no, ui, carai, cadê a cura, dispensador de vida está no C, eu vou colocar ele no Q, o zapeador está no Q, não, então vou deixar no C, vai, confirma as mudanças, ai, não sei atirar também, tá, eu mudei do nada, eu sou maluco, cara, é, mirar e disparar armas está no E, mano, que terror, que terror, que terror, que terror, cara, que terror, bota isso aqui e aqui, tá 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 socaço nele beleza beleza eu posso usar os minions ai, lascou que péssimo timing pra mudar os controles, mano, sério tá 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 vamos com calma ai caralho ai peguei nossa, que balaço cara legal a boss fight, hein, curtinha, intensa, pô, maneira acho que tu pudesse trouxe uma grande knife algumas pessoas tem uma lelada de anelada quando eles retirem eu tenho a Susan aqui e 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 Deve ter me perguntado como sair daqui. Muito tarde. Ele não será de nenhum uso por um mês ou dois. Espere, o que é Chester? Bem, o que você vai fazer? Agora, isso é como você transforma uma explosão. Certo, estamos tarde. Pelo menos nós não vamos voltar para os menores que são fechados. Cara, beleza. Assim, eu puxei essa boss fight no mouse e teclado, por isso que eu mandei pior, mas eu acho que a hora que eu acostumava ia ficar bem melhor, cara. Oh, eu vou me derrubar. Essa é uma nova maneira de gastar dinheiro com os pagadores. James Harrell. O herói do povo. O herói do povo. Eu ouviu que a Secretaria enviou ele um papel de pedaço de pedaço de pedaço. Tanto que ele mantém o pedaço presidencial de pedaço de pedaço. Eu vou me derrubar de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Eu não preciso de dadaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Aqui. Aga isso de seu pai. Antes ele se acordar e nos começa a curtir. Ótimo, então... Eu vou apenas dizer que você já traga a matança de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço? Diga ele o que você quiser. Entra bem. Espeça a apresentação. Mas você não está encerrando de um bebê final comigo depois. Beleza, partiu. Olha aqui, o jogo tá bonito. Caraca, o jogo é bonito, mano. Tem uma cena assim que impressiona. Legal, mano. Vambora. Eu queria que ele me desse um pouco mais de liberdade também, assim, sabe? Tipo, de exploração. Seria legal se ele não fosse só linear. Mas eu acho que ele é só linear. Espaço, botão de ação. Nossa senhora. Isso não é sobre o agente Gravenor, Jesse. Nós estamos no cusp de grande progressão. Great change. Hoje a apresentação é de importância crítica para a família. Depois de que... Edgar é família. Depois de que eu espero que você vá para suas tarefas aqui, no manor. Com todo respeito, diretor, eu sou um agente de trabalho, não um pesquisador. Você é um renteiro! Por que você sempre faz me ensinar essas coisas para você, Jesse? Há coisas mais grandes que funcionam aqui do que morrer em cães, matando beças. Eu acredito que um dia em breve, você vai ver o meu caminho. E se você não, é minha responsabilidade de forçar essa mudança. Agora, me deixe. Eu tenho que preparo para a apresentação. E manda alguém aqui para limpar essa desculpa. Olha eu, mutado. É... Eu só fui aqui a brejo, né? Que está um calor do caralho, mano. É legal? Porque... O nosso personagem, assim, ele é... Sei lá. Sei lá, eu queria entender um pouco mais a vibe dele, assim. Mas ele é meio justiceiro. Sei lá, é bem um school, né? É bem filme mesmo. Ô, garoto, é isso, hein? Use dinheiro para comprar melhorias de armas. Usei Z e C para navegar entre as categorias de arma. Compre uma melhoria para continuar. Tá bom. No caso, por exemplo, aqui da pistola... Ah, entendi o que é categoria de arma. Ok. Tá, ainda não tem a terceira categoria. Eu tenho, por exemplo, aqui ferramentas, melhorias diversas de combate, como o módulo dispensador de vida. Mas então, mas é engraçado só que... Ai, nossa, porque aquele que é que usa o WSD. Comprar por 3, quase 4K, 5 segundos de invulnerabilidade após se curar. Interessante. Disparo aéreo. Dando extra, acerte os meios com o único disparo do revólver logo depois deles saírem do chão. O efeito pode ser repetido se realizar no momento certo. Nossa, que difícil, hein, mano? E aqui a gente tem... Bala reserva. Acerte um ponto fraco para recuperar uma bala. Isso aqui já é muito top. E eu tenho dinheiro. Tenho 5K para comprar, então eu já vou comprar esse aqui, porque eu acerto o tempo inteiro isso aqui. E aí acabou o dinheiro, não tenho dinheiro para comprar mais nada, certo? Mas isso aqui já foi muito bom. Eu definitivamente devo melhorar bastante o meu rifle, porque ele é bem forte, mano. Ele é bem forte, beleza. Mas dá para eu ter farmado mais dinheiro pelo jeito, hein, mano? Opa, dá para formar dinheiro aqui. Não, é coisa da história, né? Ai, caralho, eu fui seco agora. Falei, não, agora eu fico rico. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não custa tentar. Vai que é igual Red Dead aqui, eu tenho liberdade total. E aí, eu tenho liberdade total. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the Sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rantier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bods have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that chatters any nearby Sanguisu glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed into the cells nationwide post-Age, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Hehehehehehe. Hehehehehehe. Entendi a hipocrisia do... Eles não nos surpreendem. O dispositivo inovelder criado pelo IR para neutralizar ilusões. Usado na mão esquerda como ferramenta, use o Q para bloquear. Criar arcos. Aperte Q para bloquear. Eu não entendi, cara. Aqui eu tenho o meu... Nossa, legal pra caralho. Entendi. Ele é um parryzão, ele... Ai, que legal. Caraca. E aí ele já entra num combo, velho. Ó. Deixa eu tentar outro combo aqui, ó. Pô, legal, velho. E no Q ficou maneiro isso aqui. Curinho, não precisa. Aqui eu tô ligado que é uma bela briga. Nova perícia. Ai, uma nova árvore também. Ponta pele, interrompe. Aí cadeia de comando. Ataques de combo corpo a corpo. Por causa desse... Tá, beleza. Isso aqui é um negócio que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de calma, né? Pode puxar inimigos. Aperte Q mais S. Puta, que maneiro. Pô, isso aqui é legal, hein, mano? Eu preciso usar mais a pistolinha, porque eu acho que não ficou muito legal o comando. Eu gostei do chute aqui, mas eu não gostei da pistola no botão que eu coloquei. Coloquei nos botões extras do mouse, né? Ah, isso aqui é o chute. O chute. Cai, eu tô dentro do zeppelin. Em chamas. Agora que eu me liguei. Do dirigível. Ih, lá vem coisa nova, hein? Eita, porra, o bicho tem umas bexigas no corpo Ah, legal Tá, eu não entendi, porque ele solta uns trequinhos Ai, caraca Esse bicho é só assim, ó Agora vai, porra, normal os teclados ficam bem melhores Eita Eita O Alde é bem 360, mano Então, tipo, dá pra eu saber exatamente onde a criatura tá Quando ele faz o... Ah, sustenta, verme parasita Só sabe que ele explode E eles explodem com impacto Deixa eu ver O Proteus não pode ser criaturas muito sagazes, mas são previsíveis Tá Não me ensinou como que eu desvio desse treco aí não Mas eu aprendo Caralho, parkour, filho Parkour Cara, como ele abriu o baú, velho Assim, a gente, desde quando a gente, a primeira vez, o pessoal brincava, né, falava que era o God of War no Velho Oeste É óbvio, né, gente Que ele é um jogo muito mais simples que o God of War, né Mas também é inegável, né A gente fala isso muito, né, de meme Mas é inegável que ele se inspirou bastante no God of War, né Em especial no 2018, né Que o Ragnarok não tava desenvolvido Então ele deu a temática, ele colocou algumas coisas, mas, mano Ô, que do... Ô, isso é legal, hein, mano Violência desnecessária É foda esse bicho, por mais que eu arregasse ele, ele me machuca muito, mano Por causa dessas lombrigas do cacete Mas o foco realmente é nesse combate, né Tem a pegada das armas também É interessante, mano Eu vou falar pra vocês que tá sendo bem gostoso, assim Tipo, eu fui olhar agora ali, já passou uma hora de gravação Mano, nem vim passar, tá ligado Ele é um jogo que flui, velho Ele flui muito bem Caralho, é as cabeças de vampiro nos jarro falando com nós Ô, caralho Legal, tem uma lorezinha por trás, mas eu tô bem desinteressado na lore do game Tipo, eu já vi que eles vão explicar algumas questões da história com a ideia de sobrenatural, tá ligado Pega muito pouco, né Ai! 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 Hum, que merda Esses bichos incomodam muito, mano Beleza, arregaçamos Tá, eu vou ter que aprender um pouquinho melhor o parry O parry no Q fica bem legal, fica bem gostoso de aplicar Mas eu não tô entendendo ainda muito bem A esquiva é meio esquisita Ela não é muito precisa Essa briga aqui eu tô ligado que é boa, mano Tem um dólar pra comprar uma melhoria Ah, eu posso comprar direto É isso? É, eu posso simplesmente comprar, velho Tá, o dispara aéreo não, não perturbe é legal, velho Ah, mas eu não tenho dinheiro pra essa melhoria não O jogo é louco 3,900 Ah, tenho sim, ó Esse aqui é legal, depois que eu cura eu fico vulnerável Vampiro novo Tá Beleza, já fiz duas vezes a manhã cagada, hein Tá Cara, na real Ah, nível 3, uma nova habilidade, ok Então, por exemplo, soco sísmico É um dos que eu posso pegar Segura e vê pra saltar à frente e dar uma pancada Porra, eu não queria ter ataque novo ainda, tá 15% de chance de gerar uma recarga de vida Eu acertar num ponto fraco Putz, isso aqui é mais legal Perícia elétrica está disponível Ele realmente quer que eu gaste a perícia elétrica Pra esse soco aqui, né Então vai ser nele mesmo V me dá um ataque especial Mal que... não Não, eu tô pensando aqui Sabe só o que eu vou fazer? Eu vou colocar as duas defesas Porque a defesa do Q É a defesa que tá no Q Que é o zapeador Não, mas não vai dar por causa dos comandos Ai, que difícil, velho Ai Entendi mais ou menos ainda Eu tô sofrendo um pouco com os comandos Eu não vou mentir pra vocês não Tá, é muita coisa, velho Ah, o V ali Eu tenho que pegar aquela parada Aquele container de energia Que fita Muita 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 Caraca Caraca Nossa, as bolinhas Nossa, as bolinhas são muito terríveis, cara Essas bolinhas são terríveis, mano Tá, então assim, ó Elefantinho, né Os caras das bolinhas É os que eu tenho que focar primeiro, mano Muita 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 Tá, calma que eu vou ter que aprender ainda. Caraca, tá, é muito comando, velho. Parece que eu tô tocando um piano aqui, quando eu tô jogando essa bagaça. Porque aqui é pra cima, aqui é pra baixo, aqui é de bloqueio, mira, atira. É muito comando, velho. Tipo, com o tempo eu vou pegando, eu acho. É muito comando, velho. E tem muita coisa acontecendo na treta também, tá ligado? Porque tem o... Ué, não é aqui? Ah, é aqui. Caralho, tá chovendo, cuzão. Eu tô ouvindo que tá esquisito. Peraí, deixa eu fechar aqui, senão vai entrar água aqui em casa. Beleza, bora lá, manos. Então, assim, é bastante coisa, tá ligado? No game, assim. Mas vambora, tá sendo divertido. O que o que é isso? O que o que é isso? Get him out of here. I got this. Don't be cross with me, father. I couldn't leave you at the mercy of these savages. Could you not do that, you fleshy toad? You nearly hit him. The mighty rentier institutes, choking on ash and blight. I had hoped he'd make it more difficult. I had hoped he'd make it more difficult. A vilã desse jogo é pica, tá? Ai, dai, pra ver, eu já não vi nada. Ai, dai, pra ver, eu já não vi nada. I almost had her. If it weren't for that old wound. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, yeah, never get married. Now, stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop. Stop? We need to get the fuck out of here. We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses and we'll stand our ground up there. Ouuuui, é cano cerrado. Ok, o F pra usar essa cano cerrado. É, manos, assim, eu vou... Caralho, meu jogo já me meteu... Arctilator! Ouuuui, é cano cerrado. It's so... Must be. You're a man. Caralho, agora que eu entendi que essa arma aqui explode, os caras de primeira, mano. Hum, só que a recarga dela demora muito, velho, caraca. Tá, e eu entendi um dos ataques que os bonecos que eles ficam parados me olhando fazer, tá ligado? Vem, vem, trouxa. Caraca, o bagulho já começa assim na ação, senhoras e senhores, na ação, tá? Mas esse foi o início do nosso Patiflix de Evil West, tá bom? Ah, Patiflix eram mais longos. Eram, tá? Mas hoje vai ser mais curtinho porque eu acabei de pegar o jogo e aí eu tô gravando muito perto do horário que vai sair. E não vai ter tempo de processar no tamanho que eu quero, na qualidade que eu quero. Então o ideal é que o YouTube tenha um tempinho pra processar esse vídeo e saia hoje. A partir de amanhã a gente vai dar uma focadona aqui no game, tá? E eu vou tentar zerar no mínimo de vídeos possíveis aí. Vai ser os vídeos mais ou menos de duas, três horas. Creio eu que não deve passar de sete, oito episódios essa série, tá bom? Link da playlist tá na descrição caso você tenha começado depois aí de um tempo. Muito obrigado por ter assistido, espero vocês aqui durante toda essa série. O Patiflix do God of War me empolgou bastante, então eu espero que esse aqui seja um Patiflix também, que uma galera veja e curta e consiga divertir vocês. Eu acho que tem uma pegada bem diferente, muito menos emocional, muito mais diversão, loucura, porradaria. Mas parece que vai ser bem divertido. Eu tava empolgado com esse jogo e é bom que a gente vai manter um aquecimento aí pros grandes lançamentos. Tem muita coisa legal pra vir esse mês aí. Tem Kalisto, desse mês não, mas em breve. Tem Kalisto Protocol, tem o remake do, do, do... Mano, tem um monte de coisa, tá bom? A gente é parado por aqui, eu volto no próximo vídeo exatamente daqui. Um beijo, tamo junto, até a próxima. É nóis e tchau. Tchau.